Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada Roda a vinheta! Rodou? Gente, eu amo esse negócio Foi a melhor coisa que eu comprei no Shopee Bom, vocês viram a legenda aí do vídeo Eu vou estar mostrando os novos equipamentos que eu comprei e adquiri no Shopee Shope, ou Shopee Sim, gente, eu comprei, eu estou viciada no Shopee E eu comprei esses equipamentos que estão aqui, mas eu acho que vocês não estão vendo direito, né? Porque tá... Mas eu vou mostrar tudo pra vocês e eu vou mostrar a qualidade de cada um Primeiramente, esse daqui eu comprei lá É a melhor coisa, ó Ela combina muito com o meu estúdio Meu estúdio youtuber É... Então eu comprei esse daqui e eu paguei 15 reais Ó, roda a vinheta! Rodou? Já tinha rodado, né? Tudo que eu comprei lá eu vou estar mostrando nesse vídeo Pro meu estúdio, pro meu canal Porque por fora, pra outras coisas... Ó, eu comprei essa camiseta também Então eu comprei bastante coisa Então eu vou estar mostrando só coisas do canal Essa capinha aqui, gente Eu paguei 2 reais nessa capinha aqui Eu não sei se realmente funciona É aquelas capinhas de colocar o celular, sabe? Dentro... Dentro dela Eu nem sei como que faz pra abrir isso Coisa que não Já aproveita, deixa o seu like, compartilha e com seus amigos Se inscreva Vamos tentar... Gente Não sei se funciona Aparentemente parece... Aparentemente Parece boa Ela veio com a cordinha pra colocar no pescoço Eu não sei como que abre Deixa eu ver Se eu consigo abrir Vamos ver Gente, tá em inglês Eu não sei aqui como que faz Acho que tem que... Aqui 3 horas depois 2 mil anos depois Bom, vou fazer um vídeo descobrindo como que abre essa coisa aqui Porque eu não consegui abrir Sei lá Como faz Ó, tá tudo em inglês Aqui atrás É da China mesmo Ó, tá tudo em inglês Aqui atrás é da China mesmo Mas eu paguei 2 reais lá no Shopee Continuando Eu comprei esse tripé pra ajudar no canal mesmo Então você que tem aí vontade de comprar um tripé Compre lá no Shopee Ele é muito bom Ele é 7 reais Ainda não utilizei Porque eu gravo com outro tripé Mas esse daqui é aquele de mesa E ele é tipo uma espuminha que tem aqui, ó E você encaixa o celular aqui E esse daqui é uma daquelas... Daquelas... Simplesinha mesmo De encaixar o celular Deu pra entender? Não, né? Mas... Mas eu paguei 7 reais esse tripé Mas, ó, dá pra entortar bem Olha, entorta bastante É tripé de mesa esse daqui Pequenininho Ele deve ter não sei quantos da altura, mas... Eu comprei esse daqui também Porque eu uso um desse Que é um... Sei lá como que é o nome disso Mas eu paguei 2 reais, gente 2 reais Mas nesse caso de quebrar esse... Não tem problema Porque eu tenho esse E eu paguei 2 reais Uau! Esse daqui foi o que eu mais gostei, gente Esse daqui é muito bom É uma hand light Hang de light Sei lá como se pronuncia Hang de light Hang de light Hang de light Sei lá Eu sou uma blogueira Uma blogueira meio... Tá Continuando Olha, eu comprei esse hand light E eu paguei 10 reais Gente, ela é muito boa Eu vou desligar a lâmpada E vou colocar só ela Pra vocês... Olha aqui Olha aqui A resistência dela Acho que dá pra ver, ó A luz Com a luz E eu vou desligar a luz Pra vocês verem a potência dela E eu paguei 10 reais Mudar pra melhor Com certeza Que a gente ia mudar melhor Já tava bom A gente ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou É É boa, gente Mas não ficou tão boa Acho que porque o meu celular é ruim Mas é boa, gente Vale a pena Eu amei E amei E eu compraria e recomendo Vou colocar um tampo daquele lá Vou utilizar esse... Já vou deixar aí Porque ficou bom, hein? Ficou bem claro Mais claro do que o normal Vou deixar aí Eu vou usar essa É uma de mesa Eu paguei 20 reais 20 reais Você sabe quem paga 20 reais Uma hand light Uma hand light Só que essa daqui Ela vem... Só dá pra usar ela na tomada E ela dá pra você mudar de cor Essa daí que eu mostrei agora Pequenininha de celular Que é essa daqui Essa daqui Ela só vem na cor branca Aí ela tem Três tipos de tonalidades Ó Clarinho Clareio Clarão Entendeu? Três tonalidades E essa daqui, ó Elas são três cores E três tonalidades Vou mostrar pra vocês Calma aí Aí você tem que achar Um... Um... Coisinha pra você Encaixar Porque ele só... Esse daqui só funciona na tomada Aquele Ele você carrega E você utiliza E a bateria dura bastante Por enquanto, né? Enquanto é novo Tu sempre dura Mas depois... Ó, aí tem um negocinho Pra você controlar aqui, ó Aí você liga Olha como que ela é boa Você liga Aí tem um botãozinho aqui, ó Menos e mais E mudar Vou diminuir no último Pra vocês verem Ah não, tô no mais Ó, tô diminuindo Ó, diminuiu Fica quase apagada Agora eu vou aumentar Pra vocês verem Ó, tô aumentando Não aumenta mais Mudar Ó, essa é amarela Tô aumentando Tô diminuindo, quer dizer Tô diminuindo Tô aumentando Essa é amarela E essa daqui é um... Branco mais branco, sabe? Ó, não sei se dá pra olhar assim Ó, gente Ela é super boa E eu paguei super barato Ó, ela tá aumentando Nossa, dando até dor no olho Gente, é demais Oiê E eu paguei 20 reais Nesse negócio na Shopee, gente 20 reais Eu super recomendo a Shopee Então Desligando Desliguei Eu comprei também Uma coisa que eu vou testar com vocês Que eu não testei ainda Gente, tem umas coisas aqui Que eu já tinha Então tá misturada ali Eu não vou mostrar Mas eu comprei esse daqui, ó É um olho de peixe Eu vou colocar aqui pra vocês Pra gente ver junto Eu não sei como utiliza Mas eu comprei pra esse caso Fazer algum vídeo Ou... Tudo que eu comprei Equipamento pra câmera É só esse daqui Que foi pro estúdio mesmo Pra mim Pro meu cenário Antes de eu experimentar isso Deixa seu like, gente Não esquece de compartilhar com seus amigos E deixa nos comentários Se você gostou E se você já comprou na Shopee O que você comprou Se você comprou a Handelite Se você vai comprar É isso Deixa tudo aí nos comentários Que eu vou estar lendo E eu respondo todo mundo, hein Aproveito que eu não sou famosa Agora aqui, ó Como que encaixa isso? Ó, vem três Eu paguei nesse daqui Seis reais São três Não, são dois Não, são três Eu não sei Deixa eu ver E vem uma coisinha pra você guardar Dentro Ó, pra você guardar Ó, como que ele é Eu vou mostrar depois mais pertinho pra vocês Mas tem o grampeador, né Pra você colocar Tá meio duro esse grampeador Meu Jesus Meio duro esse grampeador Meu Jesus Ó, você coloca E você Vamos colocar pra ver É, eu não entendi muito bem Mas Mas A gente Aprende, né Ó, e você Mais perto aqui Você rosqueia lá Ó, tô rosqueando Rosqueia bem Tá sujo, será? Oiê Galero Uau Acho que tá sujo, gente Eu vou limpar Paninha aqui veio Mas não é pra limpar não É pra limpar E aí, mano Me dingua Ó, gente É É legal pra eu tirar foto Talvez na parte de trás Ele fica mais legal Mas eu não sei Mas dá pra tirar umas fotinhas, né E eu paguei 7 reais Esse aqui Vamos experimentar a outra Ela tá meio suja Acho que eu tenho que limpar Ah, gente Esse é melhor Fica Não fica tão largo Não fica tão fechado Mas fica Eu não entendi o que ele falou É, gente Eu vou finalizar o vídeo Com esse negócio aí Espero que É legal Eu gostei E eu paguei 7 Ah, eu comprei mais uma coisa E não chegou ainda Mas quando chegar Eu mostro pra vocês E eu vou estar mostrando Um negócio que eu comprei Que eu paguei 1 real Ou 2 Não, acho que foi 3 E tá na minha porta Eu vou mostrar no final do vídeo Essas foram minhas compras Na Shopee Pra gravar Esse aqui eu já tinha Então eu vou mostrar Deixa seu like Compartilha com seus amigos Vai lá no meu Instagram E espero que vocês tenham gostado Das minhas compras Pro nosso canal Dá o like, gente Porque eu tô comprando até coisa Pra gente gravar Então dá o like aí Se inscreve E é isso E gostaram da Eurus da Shopee? Paguei 21 reais É Vício É aquela A sistemática frase Mente vazia Mente vazia Oficina da Shopee Beijos e queijos Até a próxima Tchau Pessoal Respeita Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Tchau